E aí, pessoal da Solosfera, em especial, dessa vez, o pessoal do Street Fighter RPG. Sim, eu fui pedido, fui pedido é boa, né? Me foi pedido pra falar sobre o Street Fighter RPG, o Guilherme Rabelo Alves veio conversar comigo e eu já tava de olho, na realidade, nesse documento aqui, que é o Street Fighter Solo 10, tá? Então vamos, só dei a introdução, né? Porque eu tô falando desse jogo, eu nunca comentei antes, né? Na verdade, eu comentei ele uma vez, então vamos começar do início, vamos começar do zero aí. A minha história com RPG, na realidade, começa de uma maneira meio cômica, pra quem acompanha o canal, acho que já lembra dessa história, com o Street Fighter RPG, ou o jogo de RPG, através dessa revista aqui, que pra mim foi traumática. Dá pra ver aqui, eu acho, né? Essa aqui, certo? Por quê? Eu cheguei na banca e tinha essa revista aqui, maravilhosa, deu caraca, né? Eu não lembro se eu já tinha uma ideia do que era RPG, ou se eu tava curioso, eu lembro que eu comprei ela. E eu sabia que era um jogo, né? Só que, lendo ela, eu descobri que ela era a número 3, então tem que ser Street Fighter em 3 edições terceira. Aí foi, né? Obviamente eu nunca achei as edições anteriores, até pedia na banca, mas é banca de interior, né? Então, não tinha. Tinha essa aí, e beleza, foi. Obviamente eu não entendi nada do jogo, né? Não tinha como entender, era só a parte 3, não. Era só o restinho das regras, que não tinha sido explicado nas demais. Tá bem calor, desculpa aí se eu tinha que tomar muita água e ficar me secando, tá? Calor. Muito. E eu fiquei curioso, mas eu não conseguia jogar, né? Era legal porque tinha o grid, então esse era um jogo que já tinha grid, acho que até aqui tem as minis. Né? Esse jogo aqui. Ele tem... E eu não recortei, né? Pra nem nada, né? Tem um gridzinho de um ginásio. É muito bacana, assim, a estética dele é tipo, caraca, meu. É um jogão. Só que aí passou um tempo... E na época eu não consegui pegar essa, mas eu peguei a do Mega Man. Mas aqui, ó. Saiu essa aqui, que era a Street Fighter do 3D e T. Ou seja, o que que tava rolando, tá? A Dragão Brasil, e todas elas tem o selo Dragão Brasil em cima. A Dragão Brasil tava com uma... Uma parceria bacana com a Capcom. Então eles conseguiram trazer título... Trazer... Esse Street Fighter que ficou batizado como Street Fighter, o jogo de RPG. E eles colocaram, mais tarde, o Street Fighter, Mortal Kombat, Darkstalkers, Mega Man e Final Fight no 3D e T. Então foi uma parceria bem bacana, assim, pros leitores, tá? Só que, então, qual a diferença entre esta e essa outra aqui? O que que rolou? É que essa branca, essa do rio branco aqui, né? Com a roupinha branca, é o... É de 3D e T. E essa outra, que é a Street Fighter, o jogo de RPG, era uma adaptação da White Wolf, estão ligados? Do Storyteller. Ou seja, a mesma produtora do Vampiro. Pegou o sistema do Vampiro, Lobisomem, Changeling, Mago, e chupinhou ele, chupinhou que, né? Tipo, sugou o sistema e fez uma adaptação pro Street Fighter RPG. É um Storyteller, é o sistema Storyteller, só que tem umas adaptações pro combate. E tem muita gente que diz que esse sistema de RPG, o Street Fighter, o jogo de RPG, que ele ficou muito bom. Porque tem muita gente que reclama do Storyteller como sistema de combate. Não foi feito pra isso, é óbvio. O título já diz, né? Storyteller não é pra isso. Mas o pessoal elogia muito a adaptação do Storyteller pra Street Fighter. E, tá, por que que eu tô falando disso se meu canal é de solo? Aí que entra. Tá tendo um tipo de revival, assim, um retorno da curiosidade da galera sobre esse jogo ultimamente. E daí eu fui... Esse site eu já conhecia, tá? Pera aí. Que é esse aqui, ó. Que é o... SFRPG.com.br, tá? Esse site eu já conhecia, já tinha caído nele algumas vezes, que é Super Street Fighter RPG Brasil, tá? Então ele tem bastante material, bastante coisa aqui. Mas o que me chamou a atenção foi que... No dia 9 de janeiro deste ano, o Jean Aragão, ele colocou no grupo do RPG Solo Brasil uma adaptação, na realidade acho que não foi nesse dia, acho que não tá o link aqui. Tá, mas tudo bem. Acho que ele terminou mais tarde, mas eu não achei a publicação, depois a gente vê. Mas no grupo do RPG Solo Brasil, ele colocou uma adaptação do Street Fighter RPG para solo. Aí eu fui ver, olhei o arquivo, que era este aqui, tá? E ele pegou o sistema, o nosso querido sistema Solo 10. Ele pegou a parte solo do solo 10, ele tirou a parte do sistema de luta, sistema de... de... de testes e tudo mais, pegou só a parte solo, tipo metade do... uma metade do sistema, e colocou, fez um arquivo, que é este arquivo aqui, o cara que quer jogar Street Fighter RPG solo, ter as localizações, os encontros, os encontros com personagens, então vamos repassar aqui, esse aqui é o arquivo do Jaragão, ele chama de O Encontro do Mais Forte, Street Fighter RPG solo, então o que tem aqui? Ele diz o que precisa, você precisa do material para jogar, eu já vou mostrar. Então aqui tem níveis de dificuldade, aqui tem os tiles que ele refez, os tiles são os mesmos do vampiro sozinho na escuridão, os nomes, que é Cidade Nova, Cidade Velha, Centro Industrial, Porto, Hermo e Litoral, tá? Aqui tem o exemplo de uma cidade, Malibu, e os tiles em maior, maiorzinhos aqui, tá? ó, daqui tem a, igual, a gente já, pra quem já conhece o vampiro, esse aqui, vampiro sozinho na escuridão, do Jefferson Bimentel e Bruno Sattler, Centro e One Games, então tem as mesmas tabelas, só que com eventos mais, mais específicos de Street Fighter, então tá aqui ó, eventos na Cidade Nova, então quando você entra naquele, naquela localização, você rola pra saber o que aconteceu ali, se aconteceu alguma coisa, então por exemplo, você se depara com um adversário, atacando uma pessoa normal, rola e encontre o violento, ó, aqui ó, teste percepção, em caso de sucesso, você encontra um pequeno grupo de mal encarados, que estão te observando, você foi reconhecido por outro Street Fighter, que te desafia, o que você fará? rola em adversário, então cada tile, cada pecinha do mapa, te dá uma tabela de eventos, como a gente conhece no solo 10, e daí você vai gerando o que vai acontecendo contigo, tá, em cada localidade, e daí tem os tipos de encontros, um policial aborda você, um homem tá desmaiado na rua, e tem os encontros violentos, um humano normal, um grupo de 5, mais o número de personagens, capangas, tá te atacando, você descobre uma gangue realizando um crime, ó, militares, bandidos fortes, e daí a gente tem, ó, acontecimentos importantes, locais, tá, elementos da cena, tipos de confrontos, personagens importantes, gênero, idade, estado emocional, personalidade, aparência, adversários, torneios, né, quantos competidores tem, qual o estilo de luta, né, premiação, então tem de tudo aqui, só que, lembrando, isso aqui é um suplemento solo, para o Street Fighter, o jogo de RPG, tá, aí você vai me perguntar, Titi, como é que eu acho esse Street Fighter, o jogo de RPG, se ele é lá dos final dos anos 90, início dos anos 2000, você pode comprá-lo, óbvio, né, a versão física, você só consegue comprando, tá, em Cebo, em Mercado Livre, Shopee, essas coisas aí, tá, mas, no site, esse aqui, Street Fighter RPG, eles têm os arquivos digitais, tá, de uma versão, de uma versão que é um, que é um compilado das três edições, e outros materiais, como a revista Punho do Guerreiro, que eles mesmos fazem, assim, esse pessoal daí, e com a qualidade de, visual, qualidade de diagramação, que é muito parecida, com a qualidade da Dragão Brasil, né, fica muito bonito, ao mesmo tempo que pega algumas referências, ao próprio jogo de RPG, em termos visuais, então é muito bacana, tá, as artes, a diagramação, não tem o que falar, tá, é assim que eu tô mostrando, a edição número um, a qualidade só vai melhorando, então eles vão dando dicas, ideias de campanha, ideias de aventura, regras extras, mapas, aqui ó, cara, esse mapinha aqui, pra jogar no Roll20, e poder movimentar, é o filé, tá bom, isso é da edição só, da edição 1 que eu tô falando, fichas prontas do, do Frank, Frank Dux, do, do Jean-Claude Van Damme, tem aquele filme, né, não lembro qual o nome do filme, acho que é o Dragão Branco, ó, outra, outra arena aqui, né, com a mesa, aqui, a escadaria, então, muito bacana, tá bom, então, os materiais estão ali online, não, não há venda física desses materiais, do, repetindo, esse material aqui, físico, original, só existe, os que já foram produzidos na década de 90, mas há os PDFs aqui, até onde me foi passado, né, o Guilherme comentou, e também já tinha lido em outros lugares, que eles conseguiram conversar com o pessoal que fez esse material, que traduziu esse material, que trouxe esse material pro Brasil aí, e eles disseram que essa edição digital pode sim ser distribuída pelo site, foi permitido tudo, só, obviamente, eles não podem vendê-la, né, e nem vender uma versão física, tipo, eles imprimir e sair vendendo por aí, então, se você quiser, você pega ela e imprime por sua conta, mas, ou usa no meio digital, ou compra em um seguro, então, tá aí todo o material que você precisa, fora que eles tenham suplementos, outros suplementos próprios, e a própria revista, que é um filé, é um show aparte, então, você precisa do livro básico, mais o solo, pra poder jogar, tá, com o livro básico, você joga com um amigo ou num grupo, e com esse material solo aqui, você já consegue jogar sozinho, ainda tem um material, e aqui é um material solo pra encontros, mas ainda tem uma adaptação, eu não sei em qual o número da revista, dessa Punho do Guerreiro, que tem uma adaptação para lutar solo, por que isso? Esse, esse, esse jogo, ele usa os tiles, e ele é muito tático, tá, ele realmente tem uma, um nível tático bem alto, em termos de movimentação, velocidade dos ataques, você usa cartas de ataque, é muito bacana, muito completo o sistema, tá, sempre foi um sistema muito elogiado, então, é, é complicado você, é, jogar para os dois personagens, porque há um elemento surpresa, na escolha das cartas, tá, então, você tem que escolher a tua carta de, por exemplo, teu personagem tem cinco ataques, eu estou chutando, é mais do que isso, aí você escolhe um ataque, escondido, e o teu oponente escolhe um ataque escondido, aí vocês meio que, vão comparar a velocidade do ataque, e o mais lento começa atacando, aí se o mais rápido quiser, e ele tiver a possibilidade na carta, que ele escolheu, ele pode interromper, então, há uma questão tática muito grande, muito forte aí, que se você escolher os dois, se você escolher conscientemente os dois lados, é muito difícil, não é impossível, é difícil, então, aqui eu estou com um vídeo, que se chama, especial, o combate de Street Fighter RPG, com Eric Souza, tá, esse vídeo é do Covil do narrador, eu acho que esse, é isso aí, tá, esse aqui não, eu acho que esse aqui não é o Eric, ele se autentitua Guilherme, eu acho, então, eu não sei ainda quem são os rostos do Street Fighter RPG, me desculpem se estou trocando os nomes, tá, mas ele, nesse canal aqui, ele faz um combate, olha, escolhendo a cartinha aqui, tá, ele fez um cenário, dá para ver aqui, ó, que ele botou uma transparência com os tiles aqui, ó, então, está muito bacana, só que ele tem uma tabela de ações, que o oponente faz, tá, então, ele escolhe a tabela do oponente, ele escolhe, como a tabela escolheu, pode ser um movimento muito bom, pode, varia, então, ajuda muito para o solo, então, eu coloquei, já, já linkei esse, esse vídeo no, no solo RPG, mas vou tentar deixar linkado nesse vídeo, então, é um método muito bacana, e esse vídeo aqui é uma aula sensacional, então, para quem curte um jogo de luta, mais tático, tá, com um sistema mais encorpado, nada de minimalista, tá, ele tenta simular os golpes do, do jogo, e alguns golpes da vida real também, tem a questão do, do jogar um Hadouken também, tem essas, esses poderes, né, é muito bacana, então, tá aí, né, fica a minha indicação ao Street Fighter RPG, a revista Punho do Guerreiro, porque tem uma indicação solo nela, e ao Street Fighter RPG solo do G. Aragão, tá, além disso, tem esse site, streetfighterrpg.com.br, e o grupo de Facebook, que também é Street Fighter RPG, tá bom, não sei quem, quem é o dono, quem gerencia ali, mas, tá tudo interligado, eu não sei se algum deles é independente, se for, me desculpa, mas acho que tá tudo meio interligado aí, né, então, é isso, sendo que o, o módulo solo tá também nesse site, tá, eu vou tentar deixar todos os links, porque, pra ficar mais fácil de achar, né, já tem muitas, muitas abas aqui, né, então, talvez pode demorar um pouco pra achar, vou tentar deixar tudo linkado aí, tá, fica a indicação, eu vou também fazer um revival aqui do meu, eu não tenho só essa, né, eu tenho, eu não tenho a primeira edição, eu não consegui a primeira edição, consegui a 2 e a 3, mas, vai dar pra jogar, tá, vou tentar fazer um revival aí, e, e, segurizada, valeu, um abraço pra vocês, e, nós vamos ao encontro mais forte. Tchau.